Muito boa tarde caros amigos, espectadores e webespectadores do programa Opinião e Debate aqui da Infinity TV. Hoje uma entrevista um pouco diferente das que vocês já acostumaram a assistir, a prestigiar aqui com a gente, porque trata-se de um assunto muito sério, a gente vai falar um pouco sobre o alcoolismo, ou melhor, vai falar sobre o Alcoólicos Anônimos que ajuda tantas pessoas, que auxilia tantas pessoas com esse problema mundial que é o alcoolismo. Vocês estão percebendo que o nosso convidado está aparecendo apenas uma parte aqui, porque o AA promove o anonimato de quem fala sobre ele. O nome também é fictício, a gente vai chamar ele de Rodrigues, que ele é servidor de confiança do AA aqui de Serra Negra, do Grupo de Serra Negra. Boa tarde, seu Rodrigues. Boa tarde. Gostaria que o senhor explicasse para o nosso espectador a questão do anonimato mesmo, que o senhor está me explicando nos bastidores. Nós trabalhamos com 12 passos, 12 tradições e 12 conceitos. Na 11ª tradição, ela diz para nós que devemos respeitar o nosso anonimato, tanto na imprensa, como no rádio e em filmes, porque o AA é para promover o nosso bem-estar e não a promoção individual do companheiro que frequenta a sala, que está fazendo a programação. E o que a gente deve fazer é divulgar o AA como um todo, no máximo possível que a gente consiga, que ele é o que, se a pessoa é a desejar, que nem eu disse, nós trabalhamos com passos e tradições. A terceira tradição nossa diz que, para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Então, se a pessoa tem o desejo de parar de beber, perceber que perdeu o seu controle de frente ao álcool, a bebida alcoólica, ele deve procurar essa irmandade, que lá ele vai ouvir opiniões de companheiros que já estão há mais tempo na irmandade e que está conseguindo manter a sua sobriedade. E o alcoólico, os alunos, ele não ensina a nós só a parar de beber. Ele mostra para nós que nós temos condições de ter um padrão de vida melhor, porque quando a gente está na ativa bebendo, a gente percebe que tem momentos que a gente perdeu o controle da bebida. Aí vem a compulsão que a gente tem, que se não beber treme, aí isso daí vai crescendo, porque a nossa doença é progressiva, incurável e fatal, que ela leva à loucura ou à morte prematura. A gente que liga a televisão, vê os acidentes aí, a sua majestade do rei álcool está lá presente. Então, a gente tem que procurar um meio de se livrar. Existem clínicas, existem centros de tratamento, mas ele é mais para desintoxicação. A recuperação vem do próprio doente alcoólico. Não há remédio nenhum que... Não tem remédio por enquanto no mundo, não existe assim, catalogado algum tipo de remédio que faça com que o alcoólatra ativo tome o remédio e saia. Nós sabemos que, no meu caso, eu vou morrer um doente alcoólico. Só que, por hoje, eu estou sobre e não tenho o desejo do primeiro gole. Procuro fazer a programação, não tenho esse desejo. Antes de a gente continuar o nosso papo, queria... Boa tarde do nosso produtor, editor, Chicão. Chicão, para você ver como o nosso programa está crescendo, né? Cada dia a gente está trazendo um convidado especial aqui e hoje é um assunto muito sério e uma pessoa que tem muita propriedade no que diz aqui, né, Chicão? Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Rodrigues. Boa tarde aos nossos webespectadores que acompanham o programa nessa tarde. É, Roger, é um assunto delicado, é um assunto que preocupa, inclusive já foi assunto, né, em outros programas aqui da Infine TV a respeito dos jovens, né, que realmente está desvairado, né, a coisa, estão consumindo muito álcool. Eu acho que esse programa vem para acrescentar, esse programa vem para mostrar o caminho, como o Rodrigues aí está dizendo, né, quem tem que querer é o próprio, né, o próprio doente, aí no caso. E é um caso de saúde pública realmente e essa associação é uma associação respeitada, né, Roger? Uma associação que tem aí muitos anos e a gente sabe do trabalho dela, mesmo no anonimato, mesmo aí, né, discreta, podemos colocar assim, mas um trabalho muito bem realizado. Prova disso, como você falou, nosso programa vem crescendo, a intenção é sempre ajudar, é sempre promover, é um canal democrático, está aqui as pessoas para colocar as suas ideias e os seus projetos. Um bom programa a todos. Bacana. Rodrigues, pegando um gancho do que o Chicão falou, a gente hoje, atualmente, se depara com o problema dos jovens nas drogas, tal, e o álcool, com certeza, é a porta de entrada para o restante das drogas. Como que está o número de jovens dentro do A.A.? Nós, na nossa sala de reuniões, nós temos ainda poucos jovens. Eles estão, a maior parte, indo para o A.A., porque, infelizmente, a gente está sabendo aí que a droga está crescendo assim, um número assustador. A diferença do álcool para a droga química, né, que a gente chama, né, a dependência química, normalmente, um alcoólatra, como eu disse há pouco, ela é uma doença progressiva, incurável e fatal, né. Então, veja bem, progressiva por quê? Ninguém começa a beber, como falando de mim, agora que eu posso falar de mim, que eu tenho propriedade para isso. Eu, quando eu estacionei minha doença, que eu pedi ajuda, eu estava bebendo três garrafões de pinga por semana, entendeu? Eu não bebia outro tipo de bebida que parece que enchia e não dava o efeito que eu queria. E eu não comecei fazendo isso. Então, mas eu vim procurar ajuda com cinquenta e poucos anos de idade, foi quando eu estacionei meu alcoolismo ativo, né. E depende do organismo, leva tempo, às vezes, para a pessoa chegar numa situação como eu cheguei. Outros chegam mais rápido, cada organismo é diferente do outro. Agora, segundo, o que a gente ouve muito, que vem na nossa sala também, o alcoolatra que eles chamam de cruzado. Ou seja, ele bebe uma ou duas, cria coragem e vai na biqueira buscar droga. Então, veja bem, então, os que estão chegando mais novos na sala são exatamente companheiros que são, atuam com as duas drogas, o álcool e a droga ilícita, né. Então, a gente tem na sala mais companheiros com mais idade, assim, né. Porque o alcoolismo, ele é degradante, mas ele demora mais tempo, às vezes, no organismo. Agora, a droga já está, então, o MA, normalmente, tem mais companheiros frequentes às reuniões, né. Senhor Rodrigues, é difícil diagnosticar, como o senhor disse nos bastidores aqui, quem está conversando, que a própria pessoa vai tomar consciência de que ela é alcoólatra, né. Sim. Aquela pessoa que passa a semana inteira sem beber, mas chega no sábado e domingo e não abre mão da cervejinha, mas eu digo não abrir mão mesmo, que não passa um final de semana sem beber. É considerado alcoólatra? Bom, se ele for frequente todo final de semana, ele já pode ser considerado um alcoólatra normal, que a gente chama. E depois, é lógico, ele vai dependendo do organismo dele, vai se criando a dependência daquilo, porque às vezes a pessoa precisa criar essa dependência, ela pode também ser, no caso, hereditário. Pai ou mãe alcoólatra, ele pode puxar alguma coisa. Então, e que ele nasceu com a propensão. Eu nasci com a propensão de ser um doente alcoólico. Só que precisou juntar oportunidade. A época certa, aposentado, aí montei um bar, quer dizer, pus a galinha para tomar conta, ou a raposa para tomar conta do meu galinheiro. Então, bebi. Achei que eu podia beber. Para mim, na minha concepção, bêbado, era aquele que puxa o carrinho, carregando papelão e o cachorrinho do lado. Para mim, bêbado era aquilo. E eu não. Eu era um bebê doce social. Depois, hoje, eu vejo que realmente eu era social. Bebia na sociedade. É uma sociedade. Então, como você estava dizendo se o que bebe final de semana pode ser considerado um alcoólatra, tem pessoas que a semana toda ele não bebe. Mas chega sexta-feira, ele começa a olhar no relógio. Quatro horas, quatro e quinze, começa a bater aquela agonia que ele não vê a hora da firma liberar para ele passar no boteco e beber. Então, ele já tem propensão. Só que ele tem uma regularidade. Ainda ele tem um certo domínio na sua bebedeira, vamos dizer. Aí, na medida que ele for criando mais dependência, o que vai acontecer? Ele vai achar, bom, sexta-feira, último dia de serviço da semana, eu vou beber já na hora do almoço uma para almoçar. E aí, depois, já na quinta, ele acha que pode beber uma para almoçar. Dali, ele está de segunda a sexta bebendo uma para almoçar. Ainda tem o controle. Vai chegar uma hora que ele vai beber de segunda a segunda, sem interrupção e em quantidade maior. Que a gente chama, né, de o bebedor problema. Que ele começa, entendeu? Então, isso daí perde o controle. É como eu disse, será uma doença progressiva. Ninguém começa bebendo lá uma barriga de pinga, vamos dizer assim. Ele vai beber aumentando. O organismo vai pedindo. Sr. Rodrigues, e conta para a gente um pouquinho da origem do AA. Quando ele nasceu? Aonde ele nasceu? Bom, segundo a gente tem as informações, Alcoólicos Anônimos, ele nasceu, ele nasceu na cidade de Acro, no estado de Ohio, Estados Unidos, dia 10 de junho de 1935. Foi quando o Bill Wilson, que foi um corretor da Bolsa de Valores de Nova York, que era um alcoólatra, foi para trabalhar na cidade de Acro. Então, numa das suas internações, que foi a última que ele teve, ele teve um despertar espiritual. O Dr. Silke Ott, que fazia o tratamento, era um médico, ele era psiquiatra e também era um físico, né? Então, ele era uma pessoa que não tinha fé, não acreditava. E ele estava tratando, desconfiau que o alcoolismo era uma doença. Então, ele tinha uma clínica, começou a fazer uns tratamentos com esses alcoólatras, né? E foi quando o Bill teve um despertar espiritual. Isso em 1934. Aí daí ele saiu e passou a ir atrás de bêbados, né? Alcoólatras ativos. E ele estava levando, conversava e ele percebeu que ele fazendo esse trabalho, ele conseguia ficar sem o desejo do primeiro gole, que é o fatal para nós, né? E passaram-se oito meses, ou quase nove meses, ele encontrou o Dr. Silke Ott, que olhou para ele e falou, meu amigo, como você está bem? Olha que beleza! Ele falou, ah, Dr., sou um fracasso. como você é um fracasso. Ah, estou esse período todo, depois que eu saí da clínica, estou fazendo abordagem e tal, não consegui convencer um terço desse pessoal. Ele falou, mas a pessoa mais importante você conseguiu. Ele falou, quem? Você mesmo. E quando foi dia nove de junho de 1935, ele teve a esposa do Dr. Bob e marcou, através da esposa dele, do Bill, que gostaria que ele conversasse com o Dr. Bob, porque o Dr. Bob era um cirurgião, maior cirurgião conhecido na região lá de Acro, né? Aí foi quando ele chegou lá para conversar com o Dr. Bob, Dr. Bob puxou a cadeira para ele, sentou na escrivaninha dele e falou, meu senhor, eu tenho 15 minutos para lhe atender, porque eu sou médico, eu já passei pelos melhores psiquiatras, já passei por isso, por aquilo, tantas internações, ninguém deu jeito. O que você pode fazer por mim? Que ajuda que você pode me dar? Ele falou, eu não vim te dar ajuda, eu vim pedir ajuda. Quer dizer, já quebrou as pernas do Dr. Bob. Bom, aí eles ficaram conversando, aí aparece o relógio na sala onde eles estavam, aí a Ana vem descendo com a bandeja com chá para eles. Aí aparece cinco para as onze da noite, isso era cinco e meia que eles começaram a conversa, a entrevista, por quinze minutos. Então, daí foi considerado a formação do primeiro grupo de A.A. no mundo. Beleza. E como que o A.A. é financiado, senhor Rodrigues? A nossa sétima tradição diz que todos os grupos de A.A. deverão ser absolutamente autossuficientes, rejeitando quaisquer doação de fora. E para cumprir as tradições, no meio da reunião, a gente passa uma sacola entre os presentes. Esse dinheiro, então, é para cobrir as despesas do grupo e manutenção dos órgãos de serviço de A.A. porque o A.A. ele não tem, assim, o interesse em ter propriedade, em ter nada. O A.A. é... como é que é o... que eles... muitos dizem, né, alguns jornais dizem que a pobreza é que funciona. Então, não se mexe. O dinheiro é utilizado para publicação, literatura, que recebeu essas revistas. Então, tudo isso tem um custo. Então, a gente procura passar e, através disso, a gente consegue fazer a nossa divulgação, as nossas informações. E a intenção do A.A. é isso, é levar a mensagem àquele alcoólico que ainda sofre. Rodrigues, a gente sabe que a filosofia do A.A. é baseada em passos. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco sobre esses passos. Bom, eu posso falar de mim, o Rodrigues. Os passos, eles... é a parte da nossa recuperação em alcoólicos anônimos. Os passos, o primeiro, ele diz, admitimos nossa impotência perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio de nossas vidas. Eu hoje tenho domínio da minha vida. por não estar colocando bebida alcoólica. Ou seja, o meu perigo está no primeiro gole. Se eu beber o primeiro gole, eu perco o domínio da minha vida. Aí eu acho que posso beber mais um. E é onde a gente sabe que o primeiro gole é muito para nós. E depois, 30, 40, não nos satisfaz. Aí volta a compulsão atuar e é complicado. Esse é o único passo na realidade que fala da doença em si. Porque do segundo passo ao décimo segundo, já a gente fala que ele é a parte espiritual nossa do programa, ou seja, a ligação com Deus. O segundo passo já diz. Ele já diz. Então, nós viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos nos devolvesse à sanidade, ou seja, para a sanidade. Então, hoje estou com a medição, porque eu estou sem o primeiro gole. Um passo puxa o outro. E o terceiro passo também fala. Entrego minha vida e minhas vontades na mão de um poder superior. Por que o A.A. usa muito a palavra um poder superior? Porque o A.A. não está ligado a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Ele não entra em controvérsia pública. Então, a nossa porta está aberta para receber todas as religiões, todas as raças. Todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Ali não existe distinção. Entrou pedindo ajuda, é um doente alcoólico, a gente recebe com todo amor e carinho, porque nós viemos dali. Legal. E a gente sabe também que se baseia em um dia após o outro, né? O hoje é o dia mais importante para o... Segundo, a gente tem em algumas partes da literatura que diz que existem três dias na semana que, como importante, embora, porém, eles falam também que tem dois com os quais não devemos nos preocupar. O ontem. O que eu fiz ontem, de certo ou errado, não tem como eu voltar e corrigir. Ontem. E o amanhã não nos pertence. Amanhã, com suas adversidades ou suas glórias, ainda não chegou. O dia mais importante para mim é hoje. Então, só por hoje eu evito o primeiro gole. Que eu posso deitar e o Papai do Céu me chamar para um grupo lá em cima e amanhã eu não vou fazer mais coisa errada aqui. Então, é... É, Rodrigues, e a gente... O senhor trouxe aqui para mim diversas literaturas aqui do AA. É uma parte que o senhor falou que tem um investimento do AA, né? Conta um pouquinho para a gente aqui. Isso daqui é distribuído nas reuniões? É distribuído entre as pessoas? Bem, veja bem. Esse daí, o grupo, através do seu representante de serviço geral, ele vai ao distrito e lá ele consegue comprar com o dinheiro da sacola, ele compra e ele distribui para os companheiros. Então, o dinheiro é utilizado para esse fim. Para pagar a sala que a gente usa, o cafezinho, a bolacha e a literatura. E a gente mantém os órgãos de serviço de AA através dos distritos, áreas que são estaduais e a Junaab, que é a Junta de Alcoólicos Anônimos do Brasil. Essa é... Que nem nós tivemos agora... Desculpa. Pelo terceiro ano seguido, o Rovio e o Grande Hotel foram utilizados para a Conferência Nacional de Alcoólicos Anônimos. Serra Negra foi agraciada aos três últimos anos. 2009, 2010 e 2011. É sempre na Semana Santa. Então, parte do dinheiro é repassado para esse fundo que é usado para esses companheiros que são chamados delegados de área, que também são encargos. No AA não existe cargo. A segunda tradição nossa diz que somente uma autoridade preside, em última análise, o nosso propósito comum. É um Deus amantíssimo que se manifesta na nossa consciência coletiva. Ou seja, não tem hierarquia. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, não têm poderes para governar. Em 1946, se não me falha a memória, a Washington Post colocou em primeira página a matéria sobre alcoólicos anônimos na semana que fazia o aniversário de fundação de alcoólicos anônimos, que foi em 1935, aí ele colocou alcoólicos anônimos na linguagem deles, aí escrito que a única anarquia no mundo que estava funcionando. Por que anarquia? Não tem um chefe, um subchefe, um encarregado, não. Entramos na sala, todos somos doentes alcoólicos. Então, como eu disse na segunda tradição, que somente uma autoridade preside, que é um Deus amantíssimo, né? Então, ele é o único que comanda, e através disso a gente começa a trabalhar. E voltando no anonimato, a décima segunda tradição também diz que o anonimato é o alicerce espiritual de nossas tradições, lembrando-nos sempre de colocar os princípios acima das personalidades. Eu acho que deve ser isso, né? É isso mesmo, exatamente. Então, é por isso que fala-se do anonimato. Eu posso quebrar meu anonimato? Posso. Como? Então, se com isso eu puder estar ajudando alguém. Eu vejo um companheiro, uma esposa de um alcoólatra, vem me procurar dizendo que o seu marido está insuportável, está com a bebida cada vez aumentando mais, e ela marca um encontro ou na casa dele, ou tenta levar ele para o grupo. Se for para o grupo é melhor. Se não, eu pego mais um companheiro e vou até a casa dele fazer uma abordagem. Então, lá eu posso falar para ele que o meu nome é fulano, sou o Rodrigo, sou um alcoólatra em recuperação, só por hoje eu não bebi, e aí eu vou contar de mim para ele. Ele vai ver se tem alguma familiaridade com a doença e saber os meios para poder, as ferramentas para poder trabalhar. E as pessoas entram mais nesse lado que o senhor falou, de o senhor visitar, ou ainda elas vão, elas quando estão no fundo do poço mesmo, elas vão fazer um grupo? Muitos, é quando estão no fundo do poço, mas graças à divulgação hoje da mídia, a família já fica mais sabendo que existe um canal para que ele consiga deixar a bebida. e através da abordagem, eu faço trabalho também na saúde mental, então a gente faz abordagem lá, o pessoal que sai de clínica, entendeu? Que desintoxicou, aí passa por lá para pegar medicação, aquele negócio todo dia, a gente aproveita e leva a mensagem. e consegue, eu consegui, nós estamos com dois companheiros que vieram da sala de saúde mental. Mas não sei porquê aqui, eu acho que devido também, Serra Negra, devido ao trabalho que existe aqui, que não tem indústria aqui, é comércio, hotelaria, muitos trabalham no final de semana ou nos dias de reunião, então a nossa frequência não é muito grande. Mas, eu posso dizer que a pessoa que está procurando recuperação está lá, eu sou uma delas. E, Sr. Rodrigues, fala para a gente o telefone, o endereço, a pessoa que está procurando ajuda. O telefone, tem aquele cartãozinho pequeno que eu te dei, o telefone é do Wesley de Campinas, que é o escritório de serviço local, lá tem um plantão, que a hora que ligar lá, você tem um atendente que é para indicar, e a pessoa diz onde está. Ah, entendi. É tipo uma central. É central. Essa é que direciona para todos os grupos. Tá, eu vou falar o telefone aqui, é 19-3234-8088. 19-3234-8088. Então a pessoa liga lá, fala ali. Aí vai ter alguém lá na hora, vai falar, Alcoólicos Anônimos, bom dia, boa tarde, boa noite, o que o senhor deseja, ou a senhora deseja. E aí, a pessoa conta, ah, eu, vamos supor, eu moro em Itanhaí, eu estou aqui em Serra Negra, eu gostaria de saber se tem reunião, tem grupo de Alcoólicos Anônimos aí. Ela vai informar, tem. A reunião é segunda e sexta-feira, às 20h, no Salão Paroquial da Igreja Matriz. Certo. Então a pessoa já fica... As reuniões aqui em Serra Negra acontecem às segundas e às sextas-feiras, às 20h, no Salão da Igreja Matriz, né? Isso. Que é a Praça Lourenço Franco de Oliveira, sem número, Sala da Igreja da Matriz. Senhor Rodrigues, a porta está sempre aberta para o senhor, tá? Quando o senhor quiser vir divulgar o trabalho do A.A., esse trabalho maravilhoso que acontece não só em Serra Negra, no mundo inteiro aqui, e é responsável por tirar muita gente do fundo do poço, quem já conviveu sabe o problema, né? Que é o álcool aqui em Serra Negra. E aqui nós costumamos usar também no início e no término das reuniões de A.A., no mundo todo, a oração da serenidade. Que você pode perceber aí que ele não está distinguindo, não está especificando religião nenhuma. Onde diz, na oração da serenidade, concedei no senhor. Senhor, para mim, é Deus na forma que eu concebo, né? Então eu peço a ele a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A sua cabeça eu não posso mudar. Aí eu peço coragem para ele para mudar as coisas que eu posso. Esse mundo aqui ele deu para mim governar. Esse mundo eu posso fazer dele ou um inferno ou um paraíso. Eu fiz dele três anos um inferno. E hoje ele me dá a sabedoria para me distinguir aquilo que eu fui e o que eu sou hoje. é a nossa oração. Exatamente. Eu agradeço pela oportunidade. Eu vou até ler mais uma vez aqui. Oração da serenidade. Concedendo, senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. É isso aí. Obrigado, Rodrigues. As portas estão abertas. Eu agradeço a oportunidade e as famílias parentes de pessoas que têm um problema com o alcoolismo que não têm vergonha não. Vai na sala, não precisa dizer que é alcoólico ou que tem problema com o álcool. Assiste uma reunião nossa. Se ele se identificar com os companheiros que estão lá e o anonimato dele com certeza será respeitado. É isso aí. Obrigado. O programa Opinião e Debate volta amanhã às 16 horas aqui na Infinite TV. É isso aí. Tchau, tchau.